Pô, eu trabalhei numa garagem que era do lado do cemitério de Irajá, pô. Meu irmão, dava 8 horas da noite e eu não descia pra parte lá que era tipo, era o mesmo muro, tá ligado? Eu não via pra lá nunca, né? Nem me pagando, filho. Não, mas assim, o sujeito que é coveiro eu respeito pra caralho. Pra caralho, moleque. Puta que profissão. Que homem honrado, mano. O cara tira a hora da janta em cima da cripta dos outros, pô, tranquilão, amarradão. E quem trabalha com corpo morto, mano? Não, isso esquece também. É, o cara é do ML, porra. É, tá maluco, né? O legista, porra. Filho, se o maluco morto levanta na minha frente... Não, e tem essa porra, né? Não, não, se ele levanta na tua frente... Mas tem espasmo, tá ligado? Acontece no corpo, tem um espasmo, pô. E aí, faz o... Filho, já ouviu falar do fenômeno do fogo fato? Eu acho que eu mato o defunto de novo. Tá bom coladão nele! Tá maluco, filha da puta! De me assustar, vai tomar no porra. Tu já ouviu essa porra, Casimiro? Não, porra. Fala, volta. Simplesmente, no cemitério, no túmulo, tem uma parada chamada fosfina, e ela pode reagir e queimar. Só que quando ela queima, ela vira uma chama azul, saindo da porra de um túmulo, porra. Eu só penso no primeiro cara que viu isso, irmão. Teto me explicar que 2 mais 2 é 4, filho. Puta que... O primeiro cara que viu isso, irmão, ele morreu pra caralho! Puta que pariu, meu irmão! O Lano morreu de sujo. Aliás, é que é mó louco.